Olá pessoal, boa noite, quer dizer, para mim é boa noite, não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, mas enfim, eu vim através desse vídeo para mostrar para vocês um trabalho de restauração fotográfica, eu vou fazer agora uma restauração, foi me colocado um desafio para que eu restaurasse uma foto muito antiga, que tem mais de 20 anos, se trata das fotos do pai de um tio avô meu, e é claro, com o maior carinho, eu vou estar escaneando, tratando e revelando posteriormente essa foto, entregando novamente, resolvi fazer esse vídeo para poder mostrar para vocês como é que é todo o processo de restauração profissional, é claro, de uma fotografia antiga que esteja danificada, velha, mofada, rasgada, dependendo do caso, e fica aí, espero que gostem e vamos arregaçar as mangas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que todo mundo está olhando é me Nada a ver, nada a ver Solo e alone, e a culpa é minha E a culpa é minha Eu quero heal, eu quero feel O que eu pensava nunca é real Eu quero let go da dor de dor Eu quero ter o que eu fiz Eu quero heal, eu quero feel Como eu estou perto de algo real Eu quero encontrar algo Eu quero encontrar tudo All along, somewhere I belong I will never know myself Until I do this on my own And I will never feel anything else Until my wounds are healed I will never fade anything Until I break away from me I will break away I'll find myself today I wanna heal I wanna feel What I thought was never real I wanna let go of the pain I felt so long Erase all the pain till it's gone I wanna heal, I wanna feel Like I'm close to something real I wanna find something I want it all along Somewhere I belong I wanna heal I wanna feel like I'm Somewhere I belong I wanna heal I wanna feel like I'm Somewhere I belong Somewhere I belong Somewhere I belong Somewhere I belong I'm tired of being what you want me to be I'm tired of being what you want me to be Feeling so faithless Lost under the surface I don't know what you're expecting of me But under the pressure Of walking in your shoes Caught in the undertow Just caught in the undertow Every step that I take Is another mistake to you Caught in the undertow Just caught in the undertow I've become so numb I can't feel you there I've become so tired So much more aware I'm becoming this All I want to do Is be more like me And be less like you Can't you see that you're smothering me Holding too tightly Afraid to lose control Cause everything that you thought I would be Has fallen apart Right in front of you Caught in the undertow Just caught in the undertow Every step that I take Is another mistake to you Caught in the undertow I put it in the undertow 話 Obrigado.